Música Estamos aqui, Impacto Pesquisas 2020, São Jorge do Patrocínio, conversando com a equipe e com a família Comab, com a Tílio que vem contar pra gente sobre a alegria e satisfação de levar o prêmio de saque do ano de depósito de materiais para construção. Como é receber esse prêmio para vocês? É muito gratificante nós estarmos aqui nesta noite recebendo esse prêmio. Nós, juntamente com a equipe Comab, nossos colaboradores, que eles são sim os merecedores desse prêmio que é que faz a família Comab. Nós agradecemos, em primeira mão, nossos clientes, que são o verdadeiro merecedor de tudo isso, que eles trazem sim as nossas vendas, o nosso crescimento. E a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui hoje recebendo esse prêmio juntamente com vocês. E é vencendo desafios durante todo o ano, né? Sim, o comércio hoje é muito desafiador e é uma batalha em cima da outra e muitos desafios, né? Nós estamos aí para vencê-los e um ano após o outro nós estamos em crescimento, graças a Deus. A Tílio, o que nós podemos aguardar de novidades que vem por aí em 2020? Em 2020 nós estamos sempre atentos aos lançamentos, né? E nós temos aí no comércio, na área de uma pré-exposição. Estamos agora, mês que vem, fazendo a visita a revestir, para ver os lançamentos que nós temos aí na área de acabamento, para trazer também para a nossa região e trazer para o nosso comércio local. Então, nós estamos sempre procurando ser a empresa atualizada da região. Nós tivemos também o prêmio de empresária de saque. Como é para você, Leônida, receber esse prêmio? Eu acho que é de gratificação, né? E muita gratidão àquelas pessoas que nos escolheram, né? Eu tenho a agradecer a Deus, aos nossos clientes, aos nossos amigos. E hoje nós estamos aqui, eu como empresária, meu marido como empresário, é porque a gente tem esse reconhecimento das pessoas, né? E o nosso trabalho é muita seriedade, muita honestidade. E eu acho que é isso que faz a diferença. Você, sendo destaque como empresária, você representa todas as mulheres que são empreendedoras, que estão no mercado de trabalho e também no comércio. E principalmente nesse segmento, que é de materiais de construção. Como que é para você fazer parte dessa história da mulher na sociedade, no mercado de trabalho e representar todas elas? É um momento de orgulho também da nossa classe mulher. Porque hoje nós estamos em destaque, mas já foi muito difícil, né? E eu agradeço ao meu esposo que confiou em mim e aos nossos profissionais junto com a gente, que também confia em mim, uma mulher, né? Mas estamos aí, dominando. Que mensagem você passa para os clientes e para quem te elegeu como empresária destaque e para as mulheres que também se espelham em você? Qual mensagem você passa? Aos clientes. Continue confiando em nós, toda a nossa equipe, porque a Comab hoje, ela é uma equipe, cada um fazendo a tua parte e as mulheres, que elas coloquem a sua capacidade que tem campo para nós sim. Atílio, qual a mensagem que você passa representando a família Comab para os clientes, para os fornecedores, enfim, para todos os parceiros que entregaram esse prêmio de destaque tão importante para vocês? A mensagem que nós queremos deixar é que nós, acima de tudo, nós temos a honestidade e temos aí um apoio, uma força para dar para todos eles, para que precise de nós, nós estamos à sua disposição e pedir sempre a Deus para que nós estejamos sempre à frente e com paz e harmonia e saúde para poder enfrentar todas as dificuldades e vencer este mundo tão turbulento e tão difícil que nós temos hoje. Vamos conversar também com a Cristina, ela que foi eleita a garota simpatia, destaque na Comab também, representando aí todas as garotas simpatias do nosso comércio, mas é destaque aqui do Impacto Piscis. Como foi para você, Cristina, recebe essa notícia? Fiquei muito feliz, né? De momento eu fiquei surpresa, porque eu não sabia, mas de coração eu fiquei feliz e dedico este prêmio a todos os meus clientes, a todos os meus amigos, pela confiança que tem em mim. Eu trabalho há 11 anos na Comab e trabalho com amor e dedicação. Então hoje eu estou colhendo os frutos que eu plantei. Cristina, a que, a que fatos você atribui este prêmio? Olha, primeiramente, eu ofereço este prêmio aos meus pais, porque a criação deles fez eu me tornar a pessoa que sou hoje, a oportunidade de trabalhar na Comab, que são pessoas maravilhosas e me dão oportunidade e espaço para mim ser o que eu sou hoje. Que mensagem você passa para as mulheres e para as pessoas que se espelham na sua forma de atendimento, no seu desprendimento em atender as necessidades do cliente? Como hoje, a gente assistiu um vídeo falando sempre seja melhor. Então, o que eu passo para vocês? Todos os dias você acorda como se fosse o último dia e tenta sempre fazer com que aquele dia seja o melhor para você. e sempre não desfaz das pessoas, valorize a cada um, porque cada pessoa que você trata bem, talvez para aquela pessoa seria a única coisa que ela recebeu no dia. Um bom dia, como vai, o que posso ajudar, como você está, vamos tomar um café, vamos tomar uma água. Isso faz a diferença. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL